Vem aí um Corinthians que apesar de não ter nomes tão emblemáticos, ainda é capaz de fazer o coração bater de um jeito diferente. O jogo é contra o Paysandu, pouco mais de 6 mil torcedores e quando é preciso corresponder a um amor antigo, vale tudo. Até gol de zagueiro apaixonado, Rogério cobra escanteio, Anderson sobe mais que a zaga e faz Corinthians 1 a 0. O gol é para todos os corintianos, o beijo na aliança é para Débora. Casar aí em junho, estou muito feliz, estou vendo a melhor fase da minha vida, tanto com a minha família, com a minha noiva, quanto com o Corinthians. O Corinthians fica sem Rogério, com dores na perna. É sofrimento atrás de sofrimento. O time se atrapalha, perde o rumo, mas não perde o apoio da torcida. Nem mesmo quando Jobson cobra escanteio e Rogério Belém desvia, deixando tudo igual, um a um. Só que o Paysandu não consegue segurar a pressão. Seu Mir é expulso. Lecheva também. Nem sempre se pode ter tudo. Homens a mais, tempo de menos. A tortura só termina no último minuto. Já nos acréscimos, Rincón aproveita cruzamento de coelho e completa de cabeça. Corinthians 2 a 1. A primeira vitória no Brasileirão. Uma vitória, uma das mais corintianas que eu já vi. É, como toda briga de amor, sempre chega a hora de fazer as pazes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.